Um ladrão foi preso após se esconder no teto das lojas americanas localizada no shopping de Sete Lagoas. O fato se deu neste domingo, 01. A polícia militar realizou o cerco e identificou o autor, descobrindo o local onde ele estava escondido. Após conversa, os militares conseguiram convencê-lo a descer e se entregar. Com ele foi apreendido duas mochilas, contendo aproximadamente 100 mil reais em smartphones, sendo 58 aparelhos celulares, além da quantia reais 2.39900 dólares em dinheiro. O flagrante foi realizado na delegacia de plantão da cidade.